E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais. Por quê? Eu preciso ir no mercado comprar algumas coisas pra mim e eu também preciso comer. Hoje eu pensei o seguinte, eu falei, ah meu, já tô de dieta aí, já tem mais de um mês. E chegou a hora de eu trocar a dieta, porque a cada um mês você troca de dieta. Então eu tô morrendo de vontade de comer um negocinho diferenciado assim, bem gordureta assim, sabe? Então eu vou dar uma passadinha no shopping e no mercado, comprar algumas coisas e vou levar vocês junto comigo hoje, hein, beleza? Bom, vamos lá, não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o like que é muito importante. Todo dia tá saindo vídeo aqui 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, então ativa o sininho de notificações, senão o YouTube não vai te avisar quando tiver vídeo novo, beleza? Bom, vamos pegar o XJ e vamos lá. E bom, vamos indo pro shopping, vamos indo lá que eu preciso comprar lá um presto barba, fazer essa barba aqui, comprar uns negócios lá pra me dar uma banha, um sabonetinho e tal. E também, preciso comer, porque eu não comi nada, nada. E, mano, um negócio aqui que tá me encabulando é que, vocês lembram aí que aconteceu naquele vídeo que eu levei a namorada do ex-dono da MT-09 pra ele, devolvê-la pra ele. Desculpa, Deus, me deixe ir pro céu depois disso. Mas enfim, eu esqueci meu capacete lá com o cara. E isso tá, mano, tá me rachando a cabeça aqui assim, ó, por ter esquecido o capacete lá, eu preciso saber que hora, o que é que eu vou fazer, meu amigo, pra me pegar e conseguir pegar esse capacete de volta. E o pior de tudo, ele não foi lá pagar o conserto da bateria, a moto ainda tá estragada. A moto ainda tá estragada, a MT-09 tá parada. E galera, agora a gente tem que cobrar o cara e pedir o capacete de volta pra ele, você acha que ele vai pagar? Não sei não se ele vai querer pagar, meu. É, estamos no rolê de XJ aqui, né? XJ, como sempre, bem errando. Olha isso. XJ é chave. Olha aí, rapaz. A MT não tem esse ronco não, hein? Nem a pau que a MT tem esse ronco, hein, tio? XJ é um berra muito, né, mano? Você é louco? Meu Deus do céu, tio. Nossa, você é... O negócio faz um barulho exorbitante. E a fome tá como? Ah, eu acho que tá ensaio da dieta, hein, Fê? E eu desaprendi a dar um grau de XJ, galera. Confesso pra vocês, desaprendi a dar o grau depois aí que eu comprei a MT-09. Desaprendi a dar grau de XJ, mano. Tipo, não sei, velho. O jeito que eu puxo, o negócio não vem. Tá estranho, tá estranho. Eu não era assim. Eu não era assim. Eu empinava bem com a XJ. Eu só não ficava dormindo na moto, porque eu não confio no freio ABS, tá ligado? Porque ele não trava a roda, né? E diz que o freio ABS, quando a moto tá muito alta assim no grau, se ele dá aquela soltada, que ele dá aquela tremida aqui, as tremidas, só que na roda de trás, tá ligado? O que acontece? Você vira pra trás, dando um grau. Você vira pra trás. Porque não dá tempo do freio ABS salvar sua vida nessas horas. O freio ABS, ele é melhor pra parar mais rápido, em menor espaço, tá ligado? Essas coisas. Mas o freio ABS também não quer dizer que você vai apertar o freio e a moto para instantaneamente, né? Você tem que segurar, meu filho. Isso, filho. Vai esticadinho. É assim. Bom, vamos chegar aqui e vamos resolver esse negócio aí. Agora eu preciso saber o que que não vai fazer com esse negócio do capacete. O que que não vai fazer? Porque, mano, sério, tô perdido ainda. O negócio é louco, sim. Entrar ali, eu preciso comer. Mano, tô com muita fome, é sério. E, mano, acabei de chegar aqui no shopping e agora é a parte mais legal, né? Tipo, por quê? Porque é a hora de comer. Igual eu falei pra vocês, já tô de dieta, já passou de um mês e já tá na hora da gente trocar a dieta, a gente vai atualizar a dieta. Então, hoje, mano, eu tava com muita vontade de comer isso aqui. Meu, que fome que eu tomo. Ah, McDonald's. Quanto tempo. Patrocina nóis, fiaba da mãe. Meu Deus, a batatinha. Não. Você é gordo, cara. Quanta gordura. E, bom, então, vamos comer aqui. Eu ainda tô pensando aí no lance do capacete, não sei. Eu tô pensando em ligar pro ex-dono da MT-09. Vamos ver. Mas vamos comer, vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui no shopping. Depois a gente volta pra casa. E aí, a gente resolve isso. Então, fechou. Vamos comer. Duas horas depois. Bom, o negócio é o seguinte. Fiz tudo o que eu precisava fazer. Comprei os negócios ali pra casa. Fui comer. Bati aquele maczão louco. Faltou um outback aí. Depois um rodízio, tá ligado? Mas hoje não teve. Mas, né? Fazer o quê? Agora, vamos pegar a xijota ali e vamos voltar lá pra casa. Vamos acelerar o negócio ali. Vamos voltar porque a gente precisa resolver esses assuntos pendentes aí. E bom, galera. Depois de eu ter fugido da dieta, tô aqui em casa já, tá eu e o Jack. Oi, Jack! Vem aqui. Que merda é essa que você tá fazendo? Você tá comendo bosta de novo, mano. Desse jeito não dá. O cachorro tá louco, gente. Vem aqui. Eu adoro que ele não vai vir aqui. Bom, vem mais bom. Vem, volta aqui, volta aqui. Escorregou. É, Jack. Você tá com um problema sério, hein, amigo? O negócio aqui, ó. O Jack, galera. Ele fica brincando com os cocô, mano. Ela não entenda, tá ligado? Não veio da lambidinha fofa em mim agora também não, tá? Só que esse bafo de cocô aí, ó. Zé Mostinha. Eca, que nojo. E depois de fugir da dieta, igual eu falei pra vocês, né? Tem um BO também do capacete da moto que eu esqueci lá na casa do ex-dono da MT-09. Que eu fui trollar ele, né? Levando a namorada dele pra ele. Só que eu esqueci o capacete lá na hora que eu deixei ela, mano. Foi tenso o negócio. E agora, pra ajudar, a MT-09 tá lá na oficina ainda. E o Paulinho falou pra mim que ele não foi lá pagar o conserto. Ou seja, a moto tá estragada e ele tá com o meu capacete. Agora eu preciso que o cara arruma a minha moto e ainda devolve o capacete pra mim. O porém é que como ele vai devolver o capacete pra mim se eu devolvi a namorada dele pra ele? Ele deve tá muito bravo, muito bravo. Então, eu vou pegar e vou ligar pra ele aqui e vamos cobrar esse negócio da bateria, né, mano? Ele precisa ajudar a gente a arrumar a bateria. Porque ele me vendeu a moto e a moto estragou, tipo, em uma semana. Que folga, mano. Tá dormindo aí já, doido. Bom, vamos ligar pra ele aqui. Chamou. Chamando. Salve aí, né? Alô. Alô. Ô, Rafael, beleza? É o Mike. Alô. Cara, espera aí. Não cansa que a gente eu saco. Pô, mano, eu tô ligando pra você pra te pedir desculpa aí do que aconteceu aí. Agora você desculpa pra mim tudo. Você fez pra mim já. É, então, eu queria pedir desculpa mesmo pelo negócio aí da sua namorada, primeiro de tudo, né? Queria que fique claro aí, tipo, que eu não quero fazer nada com ela, entendeu? Eu levei ela aí pra você ver o jeito que ela é errada. Porque, tipo, hoje pode ser eu, amanhã pode ser seu cunhado, seu primo, seu cachorro, entendeu? Então, não aconteceu nada, entendeu? Mas eu só levei ela aí pra você, pra você ver o jeito que ela é, entendeu? Queria te pedir desculpa mesmo, do fundo do meu coração, por isso. Do mesmo jeito que ela tá errada, você também tava a partir do momento que você aceitou. Se você queria fazer isso comigo, era só você chegar e mostrar as mensagens. Ah, mas você acha que você ia acreditar em mim, Rafael? O jeito que você tava bravo comigo. Eu ia acreditar mais na mensagem do que você fazendo isso, levando ela até a casa, na porta da minha casa. Então, aí eu levando ela ali na porta da sua casa, você vê a realidade do jeito que é. Que cara que vai pegar a sua mulher e vai te... Hein, me fala. Que cara nesse planeta, Rafael, vai pegar a sua mulher e vai levar ela pra você de volta? Me diz, ninguém faria isso, mano. Eu sou da... Você tem que agradecer, eu sou um anjo na sua vida. Eu vou saber o que você fez com ela antes de virar mais bora? Eu simplesmente trouxe ela. Você sabe muito bem que eu faço meus vídeos aí. Você pode ir lá e assistir o vídeo. Viu, está lá. Eu vou assistir agora. Está lá? Está lá o vídeo. Pode assistir. E outra coisa também, que eu queria ver contigo, é a respeito da bateria da moto. Paulinho falou que você não ligou lá. Não confirmou nada, não foi lá pagar. A moto está lá parada, velho. Eu queria ver se eu tinha o dinheiro pra pagar. Fui no meu banco, não tinha dinheiro. Mas... Eu queria outro dia pra ver se tinha caído pro pagamento. E não. Aí, o que que aconteceu? Você vai me levar com a minha ex-namorada na porta da minha casa. Você acha que isso é certo, tá? Pô, então. Eu sei que não é legal. Não é todo dia que acontece aí, né? De alguém chegar e trazer a ficante pra nós na porta de casa. Mas... Mano, foi mais pra te ajudar, velho. Não foi pra te zoar, entendeu? Foi pra te ajudar. Ah, você acha que eu vou precisar com você? Depois de tudo que você já fez, ela me inter... E o capacete ainda, inclusive, ficou com ela, velho. Eu preciso pegar esse capacete de volta, porque eu ganhei ele da minha mãe. É um presente de família. Putz, que pena, viu? Mas só pra conseguir o capacete, você deixou com ela. E eu não tenho mais nada a ver com vocês dois, sabe? Eu quero mais saber de nada. De capacete, de bateria, nada. Bom, mano... Tá entendendo? Mano, eu preciso do capacete, velho. Eu preciso do capacete, eu preciso ir na com a moto. Não, eu vou comprar outro. Até daí tem número de outro pra você na moto, você fala é comprar um capacete, mano. Então, eu preciso que você acerte esse negócio aí da bateria também, velho. Bateria e o capacete. Eu preciso dessas duas coisas. Eu não quero mais saber de nada. Não, eu não quero acertar o capacete, não achar nada. Ah, o Rafael, ô, para, mano. Você pode fazer essa aí pra morrer esse assunto. Te juro por tudo nessa vida. Não, o assunto vai morrer assim. Eu não quero mais, eu não vou pagar nada. Eu não quero mais dela. Eu não quero mais capacete, eu não quero mais nada. Vamos fazer assim, então. Paga a bateria da moto, então. E fica com o capacete. Não, cara. Eu sei. Na vez de 5 mil de contas, esses 5 mil você pode comprar muito bem o capacete e arrumar sua bateria. Então, tá. Então, vamos fazer assim. Você fica com o capacete e arruma a bateria, então. Um, pelo menos uma coisa. Eu não vou arrumar a bateria. Mas por que, pô? Você foi na oficina lá e falou que ia arrumar, velho. Porque quando eu vendi a obra pra você, ela tava pegando perfeitamente. Você ligou ela, você fez aquela zona toda na atriz da minha casa. E você acha que é assim, mano. Ah, estraguei a bateria, vamos ver se o trouxa quer pagar. Ah, eu não estraguei a bateria, velho. Eu peguei a moto, a bateria deu PT em uma semana, mano. Como assim? Como que estraga a bateria? A moto... Pô, rapaz, ó. Ajuda nós aí nessa aí, velho. Ajuda nós nessa aí. Alguma a bateria da moto aí. Ah, você me vendeu a moto, falou que o negócio tava tudo certo. Paguei a moto à vista pra você. Mas tava tudo certo. Eu disse, Scott, 5 mil pra você. Então, mas... Eu não sabia que a moto ia estragar, né, velho? Ah, mas aí, gente, ó, a moto agora é sua, mano. Foi depois que você comprou. Pô, mas aí é bilantragem. Você me vende a moto estragada e eu que se foda. Eu que me vire. Mas faz assim, já que você é amiguinho da minha ex, liga pra ela, conversa de novo, deixa ficar paciente com ela. Não, eu não vou... Não, eu não vou falar mais que eu sou a ex, não. Igual eu te falei. Levei ela aí pra você, pra você ver o jeito que ela é errada. Cara, eu não quero nada. A menina é mó magrela, velho, feia. Você acha que eu... Desculpa, eu sei que você ama ela e ela é seu amor ainda. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Igual eu te falei. Levei ela aí pra você abrir seu olho e ver que ela tava fazendo coisa errada. Poderia ser com o Ricardão, com qualquer outra pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha tudo o que você fez e não tem nada a ver com isso. Não, pô. Eu sou inocente. Inocente. Ô, mano, agora é sério. Sério. Arruma lá a bateria lá e acabou esse assunto. Eu juro que eu nunca mais te ligo na vida. Ó, é pra acabar o assunto. Eu não vou fazer nada e se vira. Nossa, ele desligou. Ligo de novo? Ligo de novo? Ele não vai atender. Fila da mãe. É. Pelo jeito, ele desligou na minha cara e ele não quer atender mais. Desligou. Não atende. E bom, galera, o negócio é o seguinte. Vocês viram aí pro cara e desligou na minha cara. Eu acho que ele não vai querer devolver o capacete de jeito nenhum. E muito menos ir lá arrumar a MT-09. Eu acho que temos um problema aqui. Porque a bateria da MT-09 é 400 reais. 400 reais uma bateria. Não é nada barato uma bateria dessa. E também o meu capacete era aquele capacete LS2. Eu lembro que eu comprei aqui 500 e pouco, mano. Faz tempo já que eu tenho aquele capacete. Esse capacete eu tô com ele desde o começo do canal. Eu acho que, tipo assim, se ele não quiser devolver, beleza. Mas eu vou acabar indo atrás. Independente se você quiser que eu filme ou não. Eu sei que tem muita gente que tá contra aqui essa série que eu tô postando aqui. Do que tá acontecendo. Infelizmente tá acontecendo tudo em série. Eu acabo gravando, eu acabo postando. E muita gente tá gostando. Mas tem um pessoal aí que tá criticando. Então eu vou fazer o seguinte. Se esse vídeo aqui atingir 100 mil likes. Vou pegar, vou sair daqui de casa. E vou atrás desse capacete. Eu vou encontrar esse capacete. Pelo menos o capacete a gente vai conseguir pegar de volta. A bateria nem que eu compro ela parcelada. Sei lá. Pega um dinheiro e compra outra bateria. Eu vou arrumar isso se ele não quiser, né. Mas eu vou tentar também. Porque realmente a gente precisa andar com a MT-09. Que é a nossa nova moto. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Não esquece de me seguir no Instagram. Que é Mike Moraes. Que tá aparecendo aqui na tela. Acesse o meu site pra você garantir uma camiseta. Ou uma blusa 021 dourada. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, hein. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Fui!